Mas o bonitão do Deville Novaes, que tá com o cenário todo armado ali, disse que não é pra ninguém tocar no cenário dele. Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que está circulando uma polêmica entre Deville Novaes e o cantor Leandro da Pisadinha. Vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Heasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, hoje vai ser um vídeo muito rápido. Eu vou mostrar pra vocês em que está circulando uma polêmica entre Deville Novaes e o cantor Leandro da Pisadinha. No último fim de semana, Deville Novaes realizou uma live na TV Nordeste, ele junto com Caiozinho Ferraz. E Leandro da Pisadinha ia fazer o esquenta dessa live. Só que na hora que ia acontecer a live, Leandro deixou um stories falado e que Deville Novaes não quis liberar os estúdios pra ele fazer a sua live. E ele deixou esse vídeo lá nos seus stories e eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá! Fala minha galera, Leandro da Pisadinha aqui falando. Estou passando aqui pra dar um recadinho aqui direto da Chacra JR, onde acontece daqui a pouquinho a live solidária de Cicero Dantas pela TV Nordeste. E infelizmente eu e Nicolão Bates ia fazer a... A gente foi convidado pela TV Nordeste pra participar aqui dessa live pra fazer o esquenta. Mas o Bonitão de Deville Novaes, que está com o cenário todo armado ali, disse que não é pra ninguém tocar no cenário dele. Porque pode tirar um pouco da boniteza dele, entendeu? E aí, ó... Tudo pronto ali, passando som, a galera toda aqui já. E é isso aí, quem quiser assistir a live do Bonitão, pode assistir, que eu mesmo vou pra casa assistir os barões da Pisadinha. Pois é, rapaziada, foi esse vídeo aí. O vídeo circulou bastante nas redes sociais. Logo após, Deville Novaes vendo esse vídeo, foi lá e comentou nesse vídeo lá no feed de Leandro da Pisadinha. Eu vou deixar aqui o comentário que Deville deixou. E também deixou lá um vídeo em seus stories falando sobre esse acontecimento. Vamos lá. Gente, a live tá sucesso aqui, ó. Deixa eu dizer um negócio aqui pra vocês. Tá rodando muita coisa aí. Sobre um negócio de Leandro da Pisadinha, isso aqui. Eu não sei nem quem é direito quem é esse cara. A live não é minha. A live é da TV Nordeste Bahia. Eu não sei nem quem é esse cara. Não sei nem quem foi o negócio de participação, sei lá. Mas eu sei que a live aqui tá um sucesso, que é ozinho de Vinho. Eu quero mandar um abraço pra esse Leandro da Pisadinha. Se ele quiser gravar a música comigo, ele grava, a gente grava na hora. É só escolher a música que eu tô à disposição, viu? Aliás, eu não conheci nem ele. Não sei nem quem é esse cara. Mas tô aí à disposição. Tamo junto. Sucesso pra você, Leandro. É nóis. Gente, vamos aproveitar pra assistir hoje a live do Leandro da Pisadinha, né? Porque hoje é às 14 horas. Sucesso. Eu tô aqui acompanhando a live. E vamos embora, meu filho. Estouro, meu filho. Gente, eu apaguei tudo isso aí porque... Eu vou estar dando ibope nessas pessoas, não. Às vezes as pessoas não sabem nada, só sabem julgar. Eu não sabia da história primeiro que aconteceu. Depois tá julgando, né? Mas como eu apaguei essas histórias aí, eu vou estar dando mais ibope ainda, entendeu? É isso mesmo. Vamos embora. Pois é, rapaziada. Essa treta aí é muito grande. Parece que não vai ter fim por enquanto porque tem vários sites aí postando. Mas não é defendendo o Devil Novaes nem Leandro da Pisadinha porque o nosso trabalho aqui não é esse. Mas aí eu acho que faltou um pouco de organização pela parte da TV Nordeste. Não por Devil Novaes porque, como vocês sabem, o estúdio, quando o Devil Novaes chega lá, o estúdio já tá montado. O máximo que ele leve é a produção dele. E eu acho que o estúdio ali não é dele. Eu acho que faltou mais ali, como eu falei, um pouco de organização pela parte da TV. Mas eu não estou aqui pra ajudar ninguém. Eu gostaria de ver o seu comentário diante o caso. O que você acha disso? Comenta aqui embaixo, põe o seu comentário. Ele é muito importante. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, é só se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Muito obrigado e eu espero você no próximo vídeo.